Foi lançada nesta sexta-feira a nova campanha de conscientização do trânsito do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada. A campanha, que vai ser exibida em TV, rádio, internet e e-mails impressos, terá duas versões, uma de 30 segundos e outra de um minuto. Com dois anos de existência, o Parada é considerado o principal movimento do país para a redução de acidentes.